Do complexo Os amigos aqui da Penha Os amigos aqui da Penha Os amigos aqui da Penha A família PH Os amigos aqui da Penha Já manda, vai, manda pra ela Já manda, vai, manda pra ela Já manda, vai, manda pra ela Só o Natanzinho Voltou com tudo Ele tá incansável, imparável Calma Natanzinho, vai devagar meu filho Não precisa desse swing todo Hey! Big Spat Vai, minha filha Preocupada na favela de nada O som no último volume Vou botar num baile mais tarde Vou usar o Lança Perfume Bota água aqui pra dar o rolé Pra aspirar já ver o volume É que dá salvados O Natanzinho, bota! Vou rolar na favela de nada O som no último volume Eu vou botar num baile mais tarde Vou usar o Lança Perfume Chama o Lili pra dar o rolé Pra aspirar já ver o volume É que dá selva dos Natanzinho balança Os amigos aqui da Penha É o PH, é o PH Olha os amigos aqui da Penha Olha os amigos aqui da Penha Que vai mandar pra ela Tu vai mandar pra ela Natanzinho! Olha os amigos aqui da Penha É o PH, é o PH Os amigos aqui da Penha É o Natanzinho e o Neymar Os amigos aqui da Penha Vai mandar pra ela Ela vai, 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 vai Ela vai, 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 vai Oi esse menino no bens O Lucas Bens É a saliva e a sua cura pra ressaca Natanzinho e se mede juntos Alô Dudu! Dudu! Olha o swing aí Duduzinho Alô Prêmio Sércio É o salão de beleza do meu carro Natanzinho Natanzinho tá aí vida! Passando na sua porta Vai Natanzinho! Devagarinho! Ô Tom Braga! Baratão! Baratão! Ô baby eu tava na rua da água De coque de radinho Tu me avistou do nada Chegou com os babi Acho que eu caio na lábia Pediu pra sentar E sagra na glocada Vai minha filha! Eu tava na rua da água De coque de radinho Tu me avistou do nada Chegou com os babi Acho que eu caio na lábia Pediu pra sentar E sagra na glocada Não sei se é teu jeito Ou teu beijo Eu puxo o cabelo Te taco sem medo Me envolvi Com as cretina da rua Acordo Eu bebo Suto da madruga Tá com o memo Foto mesmo Ela pede dentro Joga o dedo do dedo Tá com o memo Foto mesmo Ela pede dentro Mas eu tava na rua da água De coque de radinho Se me avistou do nada Chegou com os babi Acho que eu caio na lábia Pediu pra sentar E sagra na glocada Mas eu tava na rua da água De coque de radinho O Herculano na farra Chegou demais Acho que eu caio na lábia Pediu pra sentar E sagra na glocada A féria é ele É That's a show Balança Show e Portes A melhor do Brasil Uh! Alô, Rio do Júnior Tá, Deusinho, meu amor Tchau Fica espert Oi, bebê Bolei um game Pra gente zerar lá em casa Vem! Oi, bebê Cadê você? Tô com uma proposta aqui pra te fazer E é diferente Um pouco safada Eu bolei um game Pra gente zerar lá em casa Vai ter malícia, bebida e um pouco de sorte Ah! Já sabe que a nossa intenção é se pegar bem forte Ah! Se gosta da minha ideia a gente vai fazer Joga o dado pra cima e deixa ele escolher E eu vou jogar o dadinho E quando cair Ou se parar no quarto fica de 4 pra mim Eu vou jogar o dadinho E quando cair Ou se parar no quarto fica de 4 pra mim Vai se cair no 1 Tu tapa no bombom Se cair no 2 Fica pra depois Ou se cair no 3 Eu te pego outra vez Se cair no 5 Tu fica comigo Se cair no 6 Tudo outra vez Se cair no 6 Tudo outra vez Oh, Natanzinho Cadê você, bebê? Haha! Coloca em casa Vou ler um game diferente pra gente, tá? Oi, bebê Cadê você? Cadê você? Tô com uma proposta aqui pra te fazer E é diferente Um pouco safada Eu vou ler um game pra gente zerar lá em casa Vai ter malícia, bebida e um pouco de sorte Ah! Já sabe que a nossa intenção é se pegar bem forte Ah! Se gosta da minha ideia a gente vai fazer Joga o dado pra cima e deixa ele escolher E eu vou jogar o dadinho E quando cair Ou se parar no 4 Fica de 4 pra mim Eu vou jogar o dadinho E quando cair Ou se parar no 4 Fica de 4 pra mim Vai se cair no 1 Tu tapa no bombom Se cair no 2 Fica pra depois Ou se cair no 3 Eu te pego outra vez Se cair no 5 Tu fica comigo Se cair no 6 Tudo outra vez Se cair no 6 Se cair no 6 Se cair no 6 Tudo outra vez Música Oi, baby Madonna A ae Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto